Bom, a Semana do Empreendedorismo tem como objetivo a aproximação do tema da comunidade em geral. Então a ideia é aproximar esse tema que parece uma coisa tão distante, o que é empreender, o que é esse conceito de que a gente fala tanto de empreendedorismo, como que o município trabalha a sua política pública do empreendedorismo de fomento às ações inovadoras. Então é essa aproximação, comunidade com a política pública. Fazer com que essa cultura se dissemine então. Isso, na verdade a gente já tem nas escolas municipais, a gente já implantou a educação empreendedora. Como a gente ainda não tem no ensino médio dentro do município, essa aproximação, a semana está com foco em quem está indo para o mercado de trabalho, a aproximação do conceito de empreendedorismo. E qual é a programação da semana? Então a semana ela conta com várias ações. Na segunda-feira nós temos oficinas do que é empreender dentro de cursos profissionalizantes. Na segunda-feira dentro do SOS nós já temos 150 inscritos. São pessoas que estão terminando cursos técnicos, que vão para o mercado de trabalho e que vão aprender. Como eu monto a minha empresa, como eu empreendo. Tanto o espírito intraempreendedor, quanto o empreendedor de abrir um novo negócio. E depois, na sequência da semana? Na terça, quarta e quinta nós temos ainda palestras dentro das escolas estaduais, em cursos sempre focados em cursos técnicos. Nós temos uma atividade com associação de moradores, também com empreendedores de bairros. Nas comunidades nós estamos em loco. E na sexta-feira nós temos a feira do empreendedor, que já são aquelas pessoas que já empreenderam no município, sempre na modalidade de MEI, que tem esse alvará todo regulamentado no município, que vão estar junto com a feira da empregabilidade na Estação Arte. É voltado esse momento para divulgar como que o município apoia os novos empreendimentos. Bom, então na sexta-feira vai ter uma feira para mostrar como tudo acontece na prática. Isso. Na verdade, a sexta-feira é o fechamento com chave de ouro, mostrando que esses novos empreendedores que já abriram, têm seus produtos diferenciados, vão estar reunidos no mesmo espaço para aproximar o público dos empreendedores. Como se faz para participar do processo? Existe alguma modalidade de inscrição? Então, para a feira esse ano, a gente não fez uma ampla divulgação. Na verdade, são os empreendedores que vêm até a sala, que frequentam, foi selecionado produtos diferentes, desde que eles estejam com o alvará. Tem um conceito assim, você pode ser empreendedor, ter a sua empresa aberta, mas se você não está regularmente constituído no município, você não pode participar da feira. Mas ainda tem o espaço, a gente começou com um espaço pequeno, porque é um novo empreendimento, então a gente também tem que fazer com riscos calculados, então o espaço não é muito grande, mas a ideia é que essa semana se repita anualmente. Isso está previsto, inclusive, em previsão legal.